Atenção Dino Neto, Bernal Menezes, meus amores Obrigado Dudu Não esquece de filmar e postar a gente Marca no Instagram, arroba Dudu Menezes Melo Dudu Menezes Melo Dudu Menezes Melo Lá tá aí, vambora Vambora Ela faz a passarela dela Na avenida o comandar ela Sabe causar, sabe causar Metendo dançada e até o chão Bate cabelo, mão no joelho Sensualiza pra gente virar Blusa amarrada, empoderada Vamos nessa galera É um palco de short Naquele decorte, bom bom de resort Não tem banho E não mãe, e não Como é? Tá solteira, mas não tá sozinha Tá solteira, mas não tá sozinha Tá devagar, fumanhinha Tá devagar, fumanhinha Tá solteira, mas não tá sozinha Tá solteira E tá devagar, fumanhinha Tá devagar, fumanhinha Eita, maravilhosa, empoderada Mulher brasileira Ela Bora, Juni Como é? Ela faz a passarela dela Na avenida o comandar ela Sabe causar, sabe causar Metendo dançada e até o chão Bate cabelo, mão no joelho Sensualiza pra gente virar Blusa amarrada, empoderada Entra a menina do nada É um palmo de short Naquele decorte Como nessa labuche Como é que a gente faz? Olha aí, quem é? Quem é? Quem é? Tá solteira, mas não tá sozinha 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 Tá solteira Tá solteira, mas não tá sozinha Tá solteira, mas não tá sozinha Vai desvagar com o painho Vai até o chão Vai até o chão, chão, chão Vai até o chão Blusa amarrada, empoderada Eita, menina do nada É um palmo de short Naquele decote Com um bom de resort Como é que a gente faz, Nicolás? Quem é? Quem é? Quem é? Tá solteira, mas não tá sozinha Tá solteira, mas não tá sozinha Vai desvagar com a manhinha Vai desvagar com a manhinha Tá solteira Tá solteira, mas não tá sozinha 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 Ela é demais